Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e este é mais um abrindo a caixa, um vídeo de unboxing deste canal e como vocês podem ver hoje é a vez do jogo Lewis and Clark The Expedition e vocês dizem, mas este é um jogo já de 2013, já tem mais de 7 anos, é verdade, mas curiosamente este ano surgiu uma nova edição deste jogo, exatamente, e uma das coisas que logo se nota que é uma nova edição é que a arte é diferente, apesar de ser do excelente Vincent de Routré, é uma arte diferente, certo? Essa é já a primeira coisa, portanto isto é um jogo então do Céperique Chaboussi, aí esta edição é de Ludonor. E pronto, vamos lá então ver como é que é isto. Começamos como sempre por ver o outro lado, curiosamente este tinha o livro de regras cá fora, tinha o livro de regras cá fora em vez de lá dentro, o que é no mínimo estranho. Pronto, supostamente então este jogo tem várias coisas novas, além da arte, como vocês podem ver a arte dentro, foi supostamente balanceado e também supostamente um bocado melhorado em termos de time, de tempo, portanto supostamente demorará menos, as cartas estão mais balanceadas. Há aqui alguns, vários mecanismos que foram um bocadinho de timeline, também pelo que eu percebi, mas pronto, o jogo continua a ser a mesma coisa, mas tem aqui umas coisas principalmente naquilo que mora mais tempo que é avançar no rio, acho que há aqui umas leves mudanças. mudanças. Pronto, então este é um livro de regras que tem 16 páginas e que termina na página 8, o resto é o que é que é cada um dos vários sítios, etc, etc. Pronto, está aqui, então esta é a traseira, não tem aqui mais nada de especial, então tem só a dizer basicamente o que é que é. O que diz aqui é que há um jogo de 30 minutos por pessoa, continua a ter então o mesmo tempo, de 1 a 5 jogadores e 14 ou mais anos de idade. Vamos ver então o que é que está dentro da caixa, vamos abrir a caixa. Começamos logo com os cartões e porque não, vamos fazer isto. Este é um jogo que eu conheci online e posso dizer que me apaixonei pelo jogo, entre aspas, com este jogo online, apresentado por alguém que gostava muito deste jogo e disse vamos jogar este jogo, vais ver com os hostas e sem dúvida adoro. Portanto, há aqui os vários já tokens de barcos, este é o nosso board pessoal, com os sítios para onde temos os vários tokens de comida, temos aqui os 3, temos aqui várias coisas, os tokens de avanço no rio, etc, etc. Temos mais tokens, mais barcos, mais tokens e mais barcos, portanto é um jogo para 5 jogadores, não sei se aconselho a jogar este jogo para 5 jogadores, portanto 130 minutos por jogador dá muito tempo. Então este é o tabuleiro, vamos lá ver aqui o tabuleiro. Aqui está o tabuleiro, pronto, não estou aqui a ver grandes diferenças, talvez o board esteja um bocadinho mudado, em termos de arte, mas muito pouco. Temos aqui os sítios na mesma, temos aqui os vários sítios para colocar os nossos índios, nosso board para os índios, temos então aqui o percurso que temos fazendo o rio até ao Pacífico. Vamos continuar. Temos aqui as cartas, já vemos, vamos aqui ver primeiro os componentes. Vamos aqui então, os tokens. Os tokens. Os tokens. Os tokens hexagonais que é o que fazem então a pedra, os barcos, os cavalos. Eu pensei que ele merecesse uns tokens diferentes, a carne, usasse uns tokens diferentes para representá-los vários recursos, mas eles mantiveram estes hexagonais. Aqui temos os vários, as várias coisas que são, como já disse, carne, peixe, cavalos, barcos, madeira. Temos aqui então os nossos, os trabalhadores índios, que vamos usar para colocar nos vários spots, no tabuleiro. Temos aqui os nossos trabalhadores, que têm umas cores giras, não sei se estas cores estavam representadas no original, mas têm umas cores giras. Um laranja, um roxo, o verde também é diferente. Umas cores assim pastel, muito chino, gosto destas cores. Portanto, há aqui o interior da caixa com uma arte representativa de outros componentes. E aí então vamos ver aqui as cartas. Portanto, supostamente esta é a maior, portanto, o que foi mais modificado, certas várias cartas. O que é que cada uma delas faz, etc, etc. O que é que ela dá? Temos aqui a parte de trás, onde vamos colocar os vários índios para fazermos a conjunção das cartas e força das cartas. Onde estão aqui os vários... Eu não sou um expert neste jogo, apesar de eu jogar, pego umas duas ou três vezes, pego umas três vezes. Não sou expert, não sei as cartas todas. Acredito que haja pessoas que o saibam, portanto, mas há aqui N cartas, supostamente que estão melhoradas e mais balanceadas neste jogo. Portanto, é o que eu tenho de noção do lançamento, das notícias do lançamento. Mas acredito que a maior parte delas sejam o mesmo. Portanto, como já disse, este é um jogo que eu gostei tanto, depois de jogar online, que resolvi, mesmo sendo de 2013, resolvi adquirir à posterior. E tenho certeza que não me vou arrepender. Pronto, este é um jogo que os componentes também não são assim. Aqui é de masia, temos vários recursos, temos os trabalhadores, tem várias cartas. Até porque é muito deste jogo, tem muito a ver com as cartas e a combinação das cartas que fazemos. Até porque o worker placement é um worker placement normal, nada de especial. Portanto, as cartas é que fazem aqui este jogo funcionar, assim se possa dizer. E pronto, é este então o jogo de Lewis and Clark The Expedition, a nova edição de 2020. Espero que tenham gostado. Espero que então saibam o que é que este jogo tem, se alguma vez tiveram a curiosidade de o comprar. E digo já que é um jogo muito bom, que eu gostei bastante. E pronto, ficamos por aqui. Espero então mesmo que tenham gostado. Espero que voltem para mais vídeos. E por isso mesmo, até ao próximo vídeo.